Esse é o DJ Andrade, mais bravo, na sopa! DJ Andrade, 100% original! E essa nova geração da putaria barulhando, barulhando tudo, entre peitos e viela! Na nova geração da putaria que comanda, tá bom? Canal manda não que fala, né? Tá barulhando tudo! Maravilhoso! 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 O aranha é cheio, elas ficam descontroladas Quando o mago passa, elas ficam alvorossadas Vai jogando a xereca no piro louca de bala Jogando a xereca no piro louca de bala De bala, de bala, no piro louca de bala De bala, de bala, no piro louca de bala De bala, de bala, no piro louca de bala De bala, de bala, no piro louca de bala Esse é o DJ Mandrake, 100% original Eu sou o mago doce De bala, de bala, no piro louca de bala